Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com cada um de nós hoje em todos os dias da nossa vida, né? É muito bom a gente poder estar perto do Pai e ter dele a sua graça e a misericórdia sobre nós muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima para falarmos aí daqueles temas que fazem diferença no nosso dia a dia, né? e que nos permitem, que nos ajudam a ter uma vida plena e abundante como o próprio Senhor Jesus preparou para cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua companhia, porque você tem interagido com a gente, dado feedback e é muito bom saber que a gente abençoa a sua vida com os temas e com toda a programação com os temas do Cabeça Pra Cima e com toda a programação da Rede Boas Novas de televisão querido semeador de Boas Novas, você sabe que você faz diferença aqui para a nossa emissora por isso todos os dias eu faço questão de mandar para você o meu agradecimento dizer que a gente ora por você e que pede ao Senhor que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus e ajudar a Boas Novas a estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus e abençoando vidas, que Deus abençoe você também, que ele possa atender os desejos do teu coração e trazer para você bênçãos multiplicadas, não porque você está contribuindo mas porque você tem cumprido o mandamento de Cristo de pregar o Evangelho a todas as pessoas graça e paz mesmo para todos vocês que nos acompanham Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema bastante interessante que parece que nesse momento está assim, como a gente diz, na crista da onda porque todos sabemos que dormir é algo inerente ao ser humano e que ninguém subsiste sem dormir, não é verdade? O homem precisa, o ser humano precisa dormir contudo, o sono ainda é um tema muito polêmico e pouquíssimo conhecido da grande maioria das pessoas o que ninguém tem dúvida e que todos concordam é que uma noite mal dormida ela tem um reflexo imediato no nosso dia seguinte, não é mesmo? Cabeça Pra Cima de hoje, ele volta a conversar com você sobre o sono só que hoje a gente vai focar na sonoterapia uma técnica que pode ajudar não somente com a questão da insônia mas também na cura de vários distúrbios que atrapalham a nossa saúde vem com a gente, começamos pelo nosso informativo Passamos cerca de um terço da nossa vida dormindo Segundo estudos, dormir bem é essencial, não apenas para ficar acordado no dia seguinte mas para manter-se saudável, melhorar a qualidade de vida e até aumentar a longevidade nosso desempenho físico e mental está diretamente ligado a uma boa noite de sono Pelo menos um terço da população mundial sofre com problemas para dormir No Brasil, a insônia é um distúrbio que acomete 36% das pessoas segundo dados do Instituto do Sono Uma das soluções para o problema é a sonoterapia o tratamento que faz uso de medicamentos ou técnicas para induzir o sono em indivíduos com dificuldade para dormir É uma técnica muito utilizada para combater problemas como insônia, apneia, narcolepsia, bruxismo, sonambulismo, cansaço e estresse Pois é, né? Se for só isso que ele citou aí, que a sonoterapia pode ajudar, já está de bom tamanho, né? A gente vai falar sobre essa técnica especificamente dentro de um contexto de voltarmos a conversar aqui sobre o sono e para nos ajudar a falar sobre o tema Especialistas de primeira Conosco o Renato Fernandes, ele que é fisioterapeuta especializado em sonoterapia e também é neurocientista voltando aqui com a gente, muitíssimo obrigada Obrigado você pelo convite, é um prazer Isso aí Temos que falar sobre sono, né Renato? Bastante Principalmente quem dorme com quem tem problema com o sono está sempre reclamando É verdade, é verdade Tem gente que não tem problema com sono, mas reclama também, porque quer dormir mais Quer dormir mais um pouco Será que você é um distúrbio também? Daqui a pouco a gente conversa Tá bom Antes eu quero apresentar para vocês também o Oscar Bacelar O Oscar ele é neurologista, especialista em medicina do sono também, né? Está aqui com a gente hoje, sua primeira vez no Cabeça Pra Cima Sim, olá, prazer é meu Felicito o meu amigo Isso aí Também aí especialista em sono É o que eu estava até comentando com vocês, né? Parece que o sono está assim na crista da onda Agora todo mundo está falando em sono Todo mundo voltando a sua atenção para esse tema que é de fato ele tem uma importância fundamental, né? É, o sono você vê, ele atinge qualquer especialidade médica, se a gente for ver, né? Seja da pediatria, a geriatria, a psiquiatria, a neurologia, fisioterapia, qualquer área, está lá o sono incluído, né? E curiosamente, por exemplo, no estudo médico, você não tem uma cadeira de medicina do sono Isso aí é impressionante, né? Verdade, verdade, né? É, talvez por isso esse seja um tema ainda tão assim desconhecido, né? A gente não sabe muito sobre o sono, sempre tem tantas questões, né? Essa história de dormir, diferentes etapas do sono, por que a gente sonha? A gente, todo mundo sonha, como é, né? É um assunto ainda muito desconhecido mesmo? Bastante desconhecido A gente tem, no ocidente principalmente, uma tradição de dar menos valor ao sono A gente acha que estar acordado é mais produtivo E essa busca para uma superprodução faz com que dormir seja aquele momento que o gigante descansa E não é bom o gigante descansar Hoje a gente sabe ao contrário Que quanto mais qualidade tiver esse sono, melhor vai ser a sua produção no outro dia E quando esse sono também não vem com qualidade, ele não é higiênico, ele não passa por todas as fases Você tem um distúrbio não só na hora de dormir, mas como o Bacelar comentou Distúrbios cardiovasculares, neurológicos Há uma correlação grande com hiperatividade, TDAH em crianças que dormem mal Problemas de oclusão da mandíbula podem provocar distúrbios do sono Então é realmente uma doença complexa Mas a gente vai tentar deixar simples aqui hoje Essa questão assim, às vezes, do estresse, do nervosismo, etc A gente sabe, normalmente quando a gente não dorme bem Dia seguinte, se você não dormiu bem, você está irritado Você está dando chute na canela dos outros Você não tem paciência Parece que você não rende no trabalho É sempre assim Sabe, Celeste, mais de 50% dos brasileiros se queixam de não dormir bem Não necessariamente tem algum distúrbio do sono Mas tem uma queixa de não dormir bem Isso se dá muito devido à privação do sono E é uma privação voluntária Nós queremos ter mais tempo acordado para poder aproveitar mais o dia Devido ao trânsito, porque é longe do trabalho, etc E dormimos muito pouco, dormimos menos do que o necessário E o tempo de sono, ele é fundamental É o tempo que a gente coloca ali o nosso circuito na tomada Para recarregar as baterias Todo mundo vai entender É o tempo de recarga do celular Recarga do celular, exatamente E a gente precisa disso para repor células Sistema imunológico O coração bater com menor frequência Para poder reestruturar a memória Para poder a gente lembrar do que se passou no dia anterior No dia seguinte Se não, no dia seguinte, está tudo ruim Não adianta A gente não dorme porque tem um dia muito agitado Ou o dia fica mais agitado e a gente fica mais agitado Por que a gente não dorme? Tem alguma relação? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Então, eu acho que o dia influencia muito na noite Obviamente que vice-versa também temos o efeito Você conseguir estratégias para diminuir o estresse Entender seus sentimentos Vai fazer com que você tenha um dia talvez mais produtivo E uma noite com melhor repouso Existe uma síndrome já da década de 40 Na década de 80 teve o auge nos Estados Unidos E agora se começa a falar mais no Brasil Que é a síndrome do burnout Ou do esfumaçado A analogia é um fósforo que queimou E não tem mais o que, aonde queimar O palito já chegou ao fim E as pessoas se sentem assim Geralmente estão sobrecarregadas E o cérebro funciona como um jogo Toda vez que você faz algo que dá certo Você quer repetir Mas nem sempre dá certo Como trabalhar demais É bom Mas ainda assim você repete E você acaba se privando do sono de maneira voluntária Ou por uma habituação mesmo do cérebro Você começa a acreditar que dormir não é bom Então E esse esfumaçado do cérebro Acaba afetando no relacionamento do dia a dia Você viu aquelas pessoas irritadas Que não... Continuamente irritadas Tem que mandar dormir Manda dormir Porque o cérebro já está tão cansado Porque ele não quer mais uma novidade Não quer mais um problema Então ele começa a rechaçar as pessoas Então de repente é falta de sono Que leva a esse distúrbio comportamental Perfeito Só para a gente lembrar um pouquinho E a gente poder entrar na questão da sonoterapia A gente já viu Que na verdade nem todo mundo dorme oito horas Tem gente que precisa um pouquinho mais de sono Tem gente que precisa um pouquinho menos de sono E que isso é normal É, isso é normal Você tem assim O normal da sociedade hoje em dia É dormir cerca de sete horas Sete horas e meia de sono Agora, existem os dormidores curtos Os dormidores longos Existem os indivíduos que são Mais os vespertinos As pessoas que preferem Tem uma preferência para dormir mais tarde E acordar mais tarde Tem as pessoas que tem a preferência matutina Ou seja, dormir mais cedo Acordar mais cedo O ideal é respeitar o próprio organismo E claro, a questão do burnout Ou uma outra questão Quer dizer, o indivíduo precisa Entender o próprio corpo Fazer um exercício físico fundamental Trabalhar de forma regrada Ter um tempo para reflexão Para ver se eu estou fazendo Está adequado com a minha vida Estou dando atenção à família Enfim, estou dando atenção espiritual Que eu devo Estou relaxando adequadamente Enfim, para poder ter uma vida Porque é um ciclo Dormir para acordar Acordar para dormir E é claro, a gente não pode se esquecer Também dos transtornos Que também podem gerar um sono ruim Perfeito Perfeito Quero aqui, nessa linha Da gente relembrar um pouquinho A gente poder Lembrar aqui Para o nosso telespectador Quando a gente dorme mal Começa Vários problemas de saúde Vários distúrbios de saúde Eles podem acontecer Que não é só o estresse Quais são os outros? Então, os distúrbios são vários Uma das características É a diminuição do sistema imunológico Eu costumo chamar o sono Da fase de poda E a vigília da fase de fruto Então a gente tem sempre Uma fase de poda Que precisa ser respeitada E quando isso não existe O nosso corpo Começa a ficar estressado E as doenças mais simples acontecem Então, desde resfriados Até as mais graves Problemas cardíacos Problemas neurológicos Problemas hepáticos Problemas circulatórios Simplesmente porque Você não teve essa fase De renovo De descanso É, o indivíduo, por exemplo Que dorme mal Até engorda Não é? Porque, por exemplo Durante a noite Nós liberamos um hormônio De saciedade E se você não dorme Você tende a comer mais E tende a engordar Né? Então E também o contrário Quer dizer A pessoa com depressão Ela dorme mal Né? A pessoa com trastorno de ansiedade Que é aquela preocupação excessiva Tende a dormir pior Né? Enfim Então tem problemas também Outros gerando Uma noite de sono ruim Né? De lá pra cá E de cá pra lá Isso também tem que ser visto Enfim E essa questão da baixa imunológica Aí abre tanta porta Né? Você quando está com a imunidade baixa Aí você está de porta escancarada Aí pra um monte de doença Né? Poder chegar Com muita facilidade E aí a solução Portanto é dormir E dormir bem Dormir bem E aí a sonoterapia Ela vem pra ajudar Nessa história Vamos lembrar de novo O que é que é A sonoterapia Uma técnica especial O que é a sonoterapia? Então Esse termo É um termo Leigo Né? É um termo mais fácil Para as pessoas entenderem Na verdade É a medicina do sono Ou a fisioterapia do sono Hoje até mesmo A fonoaudiologia Está atuando no sono Com exercícios Medicações Aparelhos Que facilitam O seu sono Então Essa medicina hoje Ela é multidisciplinar Então O médico Neurologista Tem que entender De sono E o fisioterapeuta Tem que entender Como aplicar técnicas Para facilitar esse sono A gente divide Essa dificuldade De dormir Em duas grandes áreas Uma mais cerebral Doutor Bacelara Especialista E outra mais Periférica Que é obstrutiva Então Quando A gente dorme Pode haver Durante Alguns momentos Alguns instantes Um bloqueio Da respiração Mas se isso Passa do normal É necessário Se descobrir Através de exames Específicos Como a polisonografia Se você tem Ou não Um distúrbio Que leva A uma hipoxigenação Do cérebro Então Alguém já deve ter visto Geralmente Chego na minha clínica Com agravação Porque o marido Não acredita Que ronca É a mulher grave E fala assim Olha E o contrário Também É verdade Porque o normal Diz assim Não Eu não ronco Eu não ronco Vou te mostrar Então as pessoas Que roncam Pode ter Uma fraqueza Uma queda Dada a campainha Então o céu da boca A gente chama de palato duro Da frente E lá atrás A campainha Seria o palato mole E a língua Podem cair Quando você dorme E o ar não entra Nem sai E o cérebro Vive com oxigênio Constante Uma vez que esse Fluxo está interrompido Você desperta Imagina despertar Trinta vezes em uma hora Durante a noite Terrível Terrível É tão bom a gente É a chamada Apneia do sono Pega no sono Vai embora A noite inteira Fica acordando O tempo todo Nossa parece que você está Não dormiu né Nos dias seguintes Você está morto de cansado De verdade Morto Dia cansado Então Sonoterapia Agora Mais tecnicamente É colocado como Terapia do sono Ou fisioterapia Do sono Medicina do sono Medicina do sono Faz sentido né Porque você vai Importante também né Comentar A higiene do sono Não só o indivíduo Que está dormindo Que eventualmente Tem a apneia do sono Você pode ter por exemplo A mulher que tem insônia Ou a pessoa que fala assim Meu Deus Eu vou dormir hoje a noite Tem medo da cama Tem medo da hora de dormir Ela gera uma verdadeira aflição Ao chegar o momento Do entardecer Porque vai ter que dormir E sabe que Aquele momento Vai ser um momento ruim Da sua vida Então Terapia de higiene Do sono Entender melhor Que ela é capaz De voltar a dormir É importante né Então assim Como é uma rotina Vai vir sono Noite Dia Noite Dia Noite Tem que tudo começar Pela manhã né Exercício físico Pouca alimentação Depois de meio dia Evitar né Cafeinados Que a gente sabe Que a pessoa Ela aumenta o despertar Não é A noite Evitar alimentos Muito copiosos Não é O que é um alimento copioso? Alimentações muito Muito ricas Muito cheias De muita comida Aquela comilança Que a pessoa chega Muito volume de comida Preparar o quarto né Preparar o quarto Para dormir O quarto tem que ser escuro Tem que ser fresco Tem que ser limpo E usar a cama Para dormir E para sexo Não usar a cama Para tudo Levar trabalho Para a cama Levar smartphone Levar aqueles aparelhos Eletrônicos Que levam luminosidade Para a nossa vista Televisão Na frente da cama A televisão Pode até existir Mas um pouco mais distante Não muito próximo Porque você informa Para o cérebro o dia E a gente tem que informar Para o cérebro noite Perfeito Não é? E se estiver cheio de problema Bota no papel Escreve no papel Não é hora De pensar em problema É hora de dormir Então tem que Esses pensamentos automáticos Tem que sair da cabeça A gente vai se preparar Efetivamente Para uma boa noite Exatamente Eu já preciso dar uma paradinha Vou para o intervalo E a gente volta Para continuar falando Da sonoterapia E eu queria entender Você tinha falado aqui Essa questão De uma coisa É o sono Outra coisa É o descanso É o repouso Perfeito Vamos falar um pouquinho disso Estabelecer as diferenças Porque quando a gente Pensa em sono A gente pensa em repousar A gente pensa em descansar Mas nem sempre é assim Nem sempre Vamos falar um pouquinho disso Também E ver como é que a sonoterapia Ela pode nos ajudar Que benefícios ela de fato traz Tá bom? Intervalo Isso aí Hoje a gente está falando aqui De sono Mas falando e querendo Entrar um pouco mais No detalhe Sobre a questão Da sonoterapia Ou fisioterapia Do sono Tem um monte de nome Agora sim Que a gente pode Aí colocar Mas é legal Pensar em fisioterapia Do sono Que é como você vai Se exercitar aí Ou se preparar Para efetivamente Dormir bem Dormir bem Sem dúvida nenhuma Você estava falando Bacelada Essa questão de Pessoas que até tem medo De chegar à noite A hora de dormir Porque pensa bem A gente dizer Ai meu Deus Eu vou para a cama Não vou conseguir dormir Vou ficar virando Do lado para o outro Vou contar carneirinho Essa coisa toda E durante o dia A gente sempre arranja O que fazer Mas à noite Você deitar E não conseguir dormir E é terrível É angustiante É angustiante E aí é o seguinte A principal forma De você tentar Driblar isso aí É sair da cama Saia da cama Sente em uma poltrona próxima Preferencialmente Com a luz indireta Pegue um livro E tenta ler Tenta Até o sono voltar Porque veja bem O sono é uma atividade fisiológica Assim como atividade sexual Assim como ir ao banheiro Você não fica lá sentado no banheiro O dia todo esperando A vontade de ir no banheiro Você vai ao banheiro Quando está com vontade de ir no banheiro Então a gente promove Essa privação de sono Mesmo que seja sair da cama Porque depois que você Tira o sono da cabeça O sono vem Então isso é curioso É verdade É isso mesmo Se a gente quiser Estou ali Quero dormir Quero dormir Não vai chegar Não vai dormir Aí de repente Se você relaxar Relaxa Sai um pouco Senta fora Cinco minutos O sono volta Como é que a sonoterapia Pode ajudar Nessa questão do sono Quais são os benefícios Da sonoterapia Então a fisioterapia Ela atua no momento do sono E antes da hora de dormir Antes da hora de dormir Quando o paciente chega à clínica Nós fazemos uma anamnese Um exame Que é um histórico de vida dele Como o doutor Bacelar comentou Quais são os hábitos Ou os maus hábitos Que levam ele A não ter um sono restaurador Então pode ser uma má postura Pode ser até mesmo Um problema ósseo Estrutural Aí a gente caminha Para o dentista Ele pode fazer uma cirurgia Para ou reduzir Essa região que a gente chama de mento Ou aumentar o queixo Ajustando a boca novamente Para o ar passar com mais facilidade Pode ser um problema Dos seios da face Uma obstrução A gente caminha para o médico Para ele novamente Medicamentosamente Tentar intervir nisso E sendo um problema físico A gente sabe que A atividade física É um remédio Para diversas doenças A neurologia mostra Que a gente tem Três áreas importantes No cérebro Várias áreas Mas três relacionadas ao sono A região frontal Que é a região da atenção Do raciocínio Tomada de decisão Uma outra região Que a gente chama de amídala É lá no meio do cérebro Uma pequena bolinha Em cada lado do cérebro Que ela está mais relacionada Aos pensamentos Ao medo A ansiedade Então toda vez Que eu não trabalho O lobo frontal Essa região da ansiedade Aumenta Esse medo de ir para a cama O medo de dormir O medo daquela sensação E eu já tenho prova Que pacientes Talvez diminuam a medicação Ou até o uso de CEPAP Nós vamos falar dele daqui a pouco Com atividade física Porque quanto maior a atividade Nesse lobo frontal Menor a atividade da amídala Menor as paranoias E melhor ainda Fazer atividade física Para você que vai fazer vestibular Que está precisando passar Numa prova Que quer ter mais atenção Melhora uma outra área A terceira área Que eu queria falar Era o hipocampo É uma área Que grava as informações Se o nosso ouvinte Lembrar do que está acontecendo Nesse programa É porque a memória Foi lá para o hipocampo Mas se ele estiver com sono Ele vai lembrar de pequenos fatos E não vai guardar a informação Então Fazer exercício físico As pessoas perguntam Renato, qual? A literatura científica Mostra que todos Qualquer atividade Que te tira do conforto Que te tira da cama Por muito tempo Faz com que você melhore A atividade do lobo frontal E consequentemente Tenha um sono mais restaurador É impressionante Aí eu complemento Com o seguinte Quer dizer Você está com um problema E racionalizar aquele problema Ou seja Raciocinar sobre aquele problema Vai lhe ajudar a dormir Quer dizer O senhor não está dormindo por quê? Ah, porque eu tenho uma dívida Tudo bem O senhor tem uma dívida O senhor vai Dividir essa dívida com o banco Em 36 meses Então o senhor vai ficar 36 meses sem dormir? Não adianta Então vamos lá O senhor tem essa dívida E o senhor vai pagar Vai trabalhar E daqui a 36 meses Essa dívida acabou Então pronto Não há motivos Para não dormir Vamos tentar Porque na hora de dormir É a hora que o telefone Não toca Que está escuro Que não tem barulho E aí a pessoa começa A querer resolver os problemas É verdade E não é a hora de resolver os problemas A cabeça começa a passear Não é? Então É hora de esparecer De tentar esvaziar a cabeça E isso é muito difícil E é muito bom ouvir isso Do médico Que a gente tem No senso comum Que o médico vai indicar Para a gente logo uma droga Um remédio Um santo milagre E às vezes é uma conversa Exatamente O remédio é a última ferramenta E aliás Vale a pena dizer Existe Durante muitos anos Você está falando De décadas de 80 Décadas de 80 Houve a explosão Dos tarjas pretas Dos benzodiazepínicos Os remédios calmantes Hoje em dia O que a gente mais faz No consultório É tirar pessoas Dependentes desses remédios Porque quem toma remédio Vai ficar De fato isso Dependente O tempo todo Não resolve o problema Não resolve A memória Cada vez vai precisar De mais remédio Para poder dormir Vai perdendo Suas funções E caramba Então é melhor usar Outros recursos Como o próprio exercício físico Que vai te ajudar Vai te renovar Vai mexer Com teu sistema Como um todo Em que casos Vocês indicam A sonoterapia? Em que casos específicos? Então São Tempos de horas Quem tem apneia Ou essa obstrução De ar Por cerca de Mais de 5 vezes Durante 1 hora Então é uma apneia grave Depois de 15 A 30 Uma moderada Acima de 30 É muito grave Então Para essas pessoas A gente indica Um complemento De ar A gente faz Uma polossonografia Faz uma marcação O Dr. Bacelar É especialista nisso Ele vai passar Os detalhes E a fisioterapia Ela cuida do ajuste De uma máquina Que é como se fosse Um secador De cabelo Que empurra o ar E quando o ar passar Aquela língua que caiu Ou o palato mole Que caiu Vai ser empurrado E vai liberar novamente A entrada e saída do ar Isso traz um conforto Imediato Para a maioria dos pacientes Estava conversando aqui Que alguns pacientes Sentem um desconforto Porque é algo novo Então é muito interessante A habituação Que o senhor comentou Antes Tem a máscara Tem a máscara aqui Essa questão Desse exercício Ele vai fazer Com que essa Essa língua Que cai Essa musculação Que já está Provavelmente Mais fraca Porque ela fica caindo A gente sempre Imagina que fica mais fraca A fisioterapia do sono Ela ajuda A restabelecer Esse mecanismo Ou a pessoa Que começa a fazer Sonoterapia Tem que fazer O resto da vida Não Na verdade O que a fisioterapia faz É ajustar Essa máquina Então essa aqui É uma máquina Já Uma máscara Já antiga Hoje em dia Você não precisa De uma máscara Bucal e nasal Você pode botar Só uma no nariz E a ideia É que ele Volte Tempo em tempo Ao médico Faça novamente Essa polisonografia E com a mudança De hábito E mais a máscara Talvez ele Com o passar do tempo Não fique mais dependente Veja bem Por que isso? Só porque Eu entendi Exatamente a pergunta dela É Porque assim A pessoa pode mudar Então se a pessoa É muito obesa Então aquela Força Da gordura Contra a faringe Está colabando A faringe Fechando E aí Ela emagrecendo Para de ter essa força Fechando a faringe Então São coisas Que a pessoa Eventualmente Pode fazer Que fazem melhorar Claro que existem Pessoas magras Que tem apneia Claro que tem pessoas Que tem simplesmente A língua grande Que tem apneia Mulheres na menopausa Às vezes com a Fisioterapia respiratória Vão melhorar Porque existe Uma Uma hipotonia Uma fraqueza Maior da musculatura Quando chega Nessa faixa etária Então existe É multifatorial As causas da apneia Mas quando é Mais grave Aí mesmo Não tem jeito Tem que ser a máscara Quando é mais leve Pode fazer a fisioterapia Simplesmente respiratória Aí tem outros tratamentos Pode ser o cirúrgico Pode ser um aparelho Introral Que puxa a mandíbula Para frente Pode ser até mesmo A cirurgia Cortando aqui Mandando para frente Enfim Existem vários modelos De terapia Entende? Aham E essa Mas essa é padrão ouro Essa aqui assim Funciona 100% Perfeito Perfeito E Apesar de ser feia Para caramba Parecia incômodo No primeiro momento Mas a história Que o cérebro É um videogame Ele vai gostar De dormir bem Então ele vai acordar Meus pacientes relatam Que ele acorda sem dor Imagina você acordar com dor Porque o sono foi tão improdutivo Você se mexeu tanto Durante a noite Que você se cansou Então nem todo sono É descanso Exatamente É isso que você estava falando Exato A pessoa pode dormir Ah, dormir Dormir a noite toda Não aconteceu nada Mas o dia todo Fica cochilando Fica cochilando Então se você é aquele roncador Gordinho Sonolento Você tem apneia E mais magrinho Pode ser roncador também É, pode ser É bom você tocar esse assunto Que nem todo mundo Que ronca Tem apneia Mas quem tem apneia Geralmente ronca Perfeito E essa questão Do descanso Do repouso Você já falou O sono Nem sempre ele te traz descanso Você dorme ali E tal Mas Se ele não foi relaxante Você acaba não tendo Não descansando E o repouso Como é que a gente coloca O repouso Nesse Nesse Circuito Existem técnicas Então Hoje Nós na fisioterapia Trabalhamos com Técnicas respiratórias Que não por acaso Também é utilizado Em técnicas meditativas Então quando você Começa a ter consciência Da sua respiração E quando a gente fala Em meditação Muita gente fica pensando Vai fazer Ou alguma coisa Quase mística E não é nada disso Quem acompanha a cabeça Para cima Já não pensa mais Não pensa mais Porque antes já esclareceu Então você pode Meditar a todo momento Simplesmente pausar E pensar numa respiração Isso já faz com que Seu batimento cardíaco Diminua E você Diminua os ruídos cerebrais Existem outras técnicas Que a gente chama De fisioterapia restaurativa Onde você vai Para o fisioterapeuta Não mais para fazer Só exercício físico Mas ao contrário Para relaxar os músculos Que já estão tensos Durante o dia A gente posiciona o paciente Com a perna para o ar Às vezes Para fazer com que O retorno do sangue Fique mais fácil Ou dobrando a cabeça Para baixo Com essa posição De curva Faz com que Os receptores De pressão Não tenham que trabalhar muito E também diminui a pressão E oxigena mais o cérebro Faz com que o paciente Não durma Mas repouse E se restaure Por alguns minutos Na fisioterapia Então é crucial Que você tenha Essa sensação Que a vida O dia inteiro Não é só uma produção monótona Como o Bacelar comentou Que você nem sabe O que está fazendo Ou aquilo não te dá prazer É muito importante Racionalizar Porque tem essa correria toda E ter um tempo para si Então descansar A maioria das vezes Se dá Fora do sono Fora do sono E fundamental Ter prazer no trabalho Porque assim O nosso tempo O maior tempo de vida Acordado É no trabalho Se você é infeliz No seu trabalho Aí meu amigo Imagina Não vai dormir bem Grande parte do tempo É trabalhando acordado E grande parte do tempo É dormindo Imagina as duas coisas ruins Que qualidade de vida Aí complica Complica mesmo E ser feliz no trabalho Nem sempre a gente Tem a oportunidade De trabalhar Naquilo que a gente Realmente gosta Ou que dá mais prazer Mas eu acho que se a gente Coloca uma energia bacana De fazer bem O que a gente Quer fazer De estar ali Tudo é transformador Veja bem Vamos botar aqui O construtor civil Ah estou aqui Colocando o asfalto Não você está construindo Uma via Que vai servir Tudo é a forma de olhar Pensar nos objetivos Objetivos finais Objetivos maiores Claro Isso aí Perfeito A gente aqui Já vai precisar Ir pra mais um intervalo Vou dar minha paradinha E a gente volta Pra fazer um outro bloco Completinho Tá bom? Vamos pro intervalo A gente volta já Isso aí queridos A gente volta aqui A falar sobre essa questão Do sono Porque é super importante Que a gente tenha informações E óbvio que aqui A gente não vai esgotar A informação O que a gente quer É provocar você Que você possa aí Pegar seus livros Procurar na internet Ler mais sobre isso E entender E dedicar Tempo específico Pra o sono Né? Um sono que seja Relaxante Um sono que seja Restaurador Um sono que possa Realmente funcionar Como aquela recarga Do celular Né? Que você põe lá Ele ganha energia E depois ele volta Com tudo funcionando legal Né? Exatamente Esse é o grande objetivo E a gente de fato sente Que quando a gente Não dorme bem O nosso organismo Ele fica afetado E a gente já viu aí Aprendeu com vocês Que abre Guarda Né? Que deixa a gente Com baixa imunidade Com um monte de possibilidades De efetivamente Ficar doente Ou não ter condição De desfrutar a vida De uma forma Significativa De uma forma Perfeita mesmo Olha só Tem uma perguntinha Para vocês aqui Certamente de uma mamãe Preocupada E já querendo Garantir Para o seu filhotinho Que ele durma bem E possa Ficar também Com boa saúde Ela pergunta o seguinte Chá de camomila Na mamadeira Colocar chá de camomila No leite Ajuda a criança A dormir melhor Vocês recomendam? É, veja bem Essa coisa Do chá de camomila Ou do leitinho morno Leitinho morno Com canela Isso faz mais parte Do ritual Não é? A pessoa cria o ritual Para dormir E aí ela fala assim Agora eu vou me preparar Para dormir Isso informa o cérebro Estou me preparando Para dormir Aí ela vai Toma o chá Ou ela vai Pega o paninho A criança tem muito paninho Tem o boneco de dormir O travesseiro de dormir E aí ela vai informando A criança Que vai dormir Porque a liberação hormonal Na criança De melatonina Subida da melatonina Que é queda do cortisol Não é igual ao adulto A criança Ela muda um pouco Então principalmente Se a criança é polifásica Se ela dorme durante o dia Etc E o sono bifásico Dorme duas vezes Então essa coisa da rotina É bom que seja implantada Isso funciona bem E também Muitas vezes As crianças Têm insônia Se queixam de insônia Meu filho não dorme É muito por falta De estabelecimento De limites Não é porque A criança Ela luta Para não dormir Quer assistir o programa Quer assistir Quer mais aquele desenho Quer jogar mais um jogo E vai dormindo Cada vez mais tarde Aí vai para a escola De manhã Dorme na sala de aula Ou dorme na creche Aí chega de noite A mesma coisa Então a falta De estabelecer limites É o que faz A criança ter insônia Então isso é muito importante No tratamento familiar Da questão da insônia Na criança Isso é muito bem colocado A questão do ritual Então Eu não gostaria De dormir na minha casa E acordar nesse estúdio Seria assustador Então tem muitas crianças Que começam um chorinho E a mamãe vai lá E pega no colo Ela dorme No colo da mãe Quando ela acorda No berço novamente Ela acorda Em pânico Porque ela não é Ela não está acostumada A estar naquele local Então a dica também É que os pais Não façam da sua própria rotina A rotina da criança Às vezes é assim A gente está tão cansado Que até faz isso Aí pega a criança Traz para a cama Pega a criança Vai lá Fica sacudindo Para lá Dormir Aí depois vai Colocar no berço Mas E aí a gente acaba Nessa inversão mesmo Porque Claro Se a criança acorda No outro local Aí ela se assusta Se assusta Ela se assusta Aí ela quer o colo de novo Aí a gente vai E às vezes se acostuma Também A acordar Querer dormir Na cama da mãe Aí não Já quer logo dormir Na cama da mãe Fica E aí a família Que se acaba Quer dizer O pai e a mãe Que não é Deixa de ser um casal Perfeito E não é bom Tudo na vida se aprende E que bom Se seu filho já está Com essa dificuldade de dormir O cérebro também é capaz De desaprender De esquecer maus hábitos Desde que a gente faça Essa higienização Às vezes do lar Um detalhe muito importante Já que foi falado Da camomila Do leitinho São as substâncias Que existem Nos alimentos Então O cérebro da gente Tem uma dificuldade Muito grande De entender Quando o intestino Está muito cheio Quando a gente está comendo Comida gordurosa Comida que Ativa o sistema nervoso central Pode dar refluxo Acabar de comer Deitar Tem um refluxo Aí dói Às vezes Atrás do peito Então assim Comer e deitar Às vezes não é muito bom Nem para criança Nem para adulto Para ninguém E escolher o que você come Prefira os alimentos Sem estar empacotado Compre coisa de feira Compre coisa que tem caixa Dá isso para o seu filho Você se alimentar disso Então esses alimentos Industrializados A gente passou por uma fase Da super purificação Então criamos a farinha E o açúcar E esses dois complementos Tem um fator cerebral Muito parecido com a cocaína No cérebro Então a gente fica viciado Em açúcar Viciado em farinha de trigo E viciado em cocaína Ativando a mesma região Do cérebro Então é bom Que a gente se afaste Desses alimentos Principalmente No período noturno Depois das seis horas Comer coisas mais saudáveis É uma das dicas Para um bom sono Quando a gente está falando Dessa questão Da sonoterapia Ou a fisioterapia Do sono A gente está falando Especificamente Do uso dessa máquina No sentido Da provocação Da respiração Ou isso engloba Ou se torna Uma coisa mais ampla Para englobar Essa questão Dessa higiene Do sono Dessa questão Da alimentação Que é uma coisa Que tem toda Uma preparação Que pode ajudar E que redunda Também com o uso Da máquina Ou é uma coisa Muito específica Eu acho sim Eu acho sim Porque veja bem A questão da máquina Você vai indicar Para o indivíduo Que tem a apneia do sono E eventualmente Apneias mais graves A questão Higiene do sono Dicas para Promoção Adequada Do sono Poderia ser usado Como uma terapia Não farmacológica Para o sono Enfim O nome Acho que o nome A gente não encontrou Ainda o nome Mas assim Poderia ser Uma fisioterapia Do sono Ou uma terapia Não medicamentosa Do sono Enfim Seria mais ou menos Nesse aspecto De forma mais global E é muito importante Que nós estamos vivendo Numa fase Cada vez mais interdisciplinar Então é muito É crucial Que você em casa Saiba que Você não vai procurar Apenas o fisioterapeuta Procure também O médico Não procure apenas o médico Procure o fisioterapeuta O fonodiólogo Cada um tem um pouco A contribuir E é muito importante Nós já trocamos figurinhas aqui Que esses profissionais Se conheçam também Para cuidar de você Então Eu acho que É Por ser um problema Que as causas As consequências São muitas É necessário Que ele também procure Muitos saberes E pergunte Para o seu médico Doutor Por exemplo Eu já tive gripe Três vezes seguidas Que saio de uma Pega o outro Saio de uma Isso tem a ver com sono Por conta dessa questão Da baixa da imunidade Seria assim E aí você com sono Você consegue corrigir Existe alguma restrição Para a questão De se realizar A sonoterapia As contraindicações? Sim Então Alguns pacientes Não se adaptam A diferentes máquinas Ou diferentes máscaras Então o principal É você tentar adequar A melhor máscara Ao paciente E Mas uma contraindicação específica Eu desconheço Não Enfim Quando você Quando fala de sonoterapia Fala desse aspecto Mais global Sobre todos os Se a pessoa dorme bem Perfeito Não tem problema Não tem queixa E não tem nenhum problema Ela Enfim Eu acho que qualquer dica É válida Não é? Agora Ela vai obviamente Utilizar a máscara Se ela tiver necessidade Entendeu? Então é bom falar isso Para não sair Essa máquina vende Então com 2 mil 4 mil reais Você compra a máquina Um aparelho completo É bom não sair Usando essa máquina Como se fosse Um aparelho doméstico Vá ao seu médico Faça a polisonografia Faça as marcações Ele vai te indicar A pressão ideal Que essa máquina Vai mandar o ar Para você E se não tiver adequado O fisioterapeuta Vai poder ajustar Melhor a pressão Talvez botar um pouco De oxigênio Ou umidificar esse ar São pequenos detalhes Que podem melhorar O uso da máquina Porque as vezes Eu já vi Pela internet Propaganda De aparelhinhos Talvez esse Do que você coloca No nariz Para melhorar o sono Para evitar o ronco Para acabar com o ronco E o que você está colocando E sinalizando É o cuidado Que a gente deve ter De compras desse tipo Porque isso pode até Piorar a situação Pode trazer Um problema maior E pode esconder coisas Muito mais graves Por trás podem ter Coisas muito mais graves Que a gente não está sabendo Imagina por exemplo Se o indivíduo está roncando E tal Está com uma obstrução Porque ele tem Sei lá Um tumor ali Tem que estudar Tem que verificar Se aquilo é aquilo mesmo Então assim Tem que realmente Ser visto Tem que ser visto Essa coisa multidisciplinar Isso é fantástico A gente aprende Para caramba Acaba-se esse preconceito De um ficar lá Outro ficar lá E ninguém se fala Isso é péssimo Então assim O psicólogo Falando com o fisioterapeuta Falando com o fonoaudiólogo Falando com o médico Com o cuidador Isso aí Coisa toda junta Só quem tem a crescer É a pessoa Que está sendo tratada Que efetivamente Vai poder ganhar com isso Eu já vou para mais um intervalo Já é o nosso último intervalo E eu volto Queria que vocês pudessem Vocês já falaram Algumas coisas sobre isso Mas que a gente pudesse falar Um pouquinho sobre Como se faz A indução do sono Como a gente pode ajudar Que dicas Que vocês podem deixar aqui Para o nosso telespectador Mais do que vocês já falaram Aquelas receitinhas específicas Aquelas ajudinhas específicas Para que a pessoa possa Dormir melhor Dormir de forma A relaxar A alcançar talvez Todas as fases do sono Que a gente já falou aqui Sobre elas E que elas são essenciais Para que você tenha um sono Efetivamente reparador Não é isso? Perfeito Então vamos para o intervalo E a gente volta já Isso aí, né? Já que dormir é fundamental E que a gente precisa dormir bem Eu queria que vocês pudessem aí Dar dicas para os nossos convidados Para os nossos telespectadores Na verdade Aí como fazer Para pegar no sono Para dormir bem Para ter esse sono reparador Que a gente consegue deitar E ter todas as fases ali Do sono profundo O... Tentar perceber Como o doutor Bacelar Diz Racionalizar Como é o seu dia Eu acho que é crucial O que que te faz Tirar você do sério E consequentemente Levar você A uma noite ruim Então, novamente Evitar as bebidas Ricas em gordura Comida rica em gordura Ou cafeína Fazer atividade física Ela é crucial Se há um fator Que todos nós concordamos É esse A atividade física Que te tire Da sua rotina Ter bons hábitos Perto da noite Estamos na era das séries E... Há um dado Que as séries Que a gente mais gosta São as policiais e violentas Então, imagina você Ler um livro violento Ou assistir uma programação violenta E tentar dormir depois O cérebro vai trazer Essas informações novamente A gente pensa que não Mas isso vai estar agitando Tá, e afeta diretamente E, novamente Se você percebe Que os intervalos Durante uma hora Passa de cinco vezes Às vezes A esposa Acorda com o silêncio do marido Que o ronco é tão constante Que ao momento Que a apneia chega Ele para Para... De respirar Para de fazer o som E ela acorda de susto Se você tem Essa suspeita Procure um médico Procure um fisioterapeuta Porque talvez Essas dicas simples Não funcionem É necessário Uma intervenção Por exemplo Com o aparelho Como o CEPAP É, eu só iria complementar Assim, da rotina Não é? De você ter mais ou menos O mesmo horário Para dormir Isso é importante Você, a gente funciona Com rotina, né? Se a gente almoça Todo dia em 11 horas Vai dar fome em 11 horas Impressionante Relógio biológico Se a gente, exatamente Se a gente almoça 2 da tarde Vai dar fome em 2 horas Então, manter mais ou menos A rotina E não discuta com o seu marido E com a sua mulher Próximo na hora de dormir Porque aí DR na cama Não vai DR na cama Não vai Muito bom A noite não é hora de DR, né? Nem na cama Nem muito menos A cama, esse hábito É muito importante Então, há pessoas que dormem no sofá Pessoas que dormem na rede Cada dia O cérebro não sabe nem O que vai acontecer naquele dia Então, é um despreparo Da habituação Então, habitue-se mesmo A ir para o quarto Se puder não ter TV no quarto Melhor ainda Mas se a pessoa dorme sempre No sofá Se dorme sempre na rede Aí não tem problema O problema é ficar mudando A cama da pessoa É o sofá? Tipo assim Se a cama da pessoa for ao sofá Vai dormir no sofá É, eu estou falando dessa coisa Que ele falou da mudança, né? Um dia dorme no sofá Um dia na rede Ah, sim Não Isso não é legal Mas se é só naquele lugar Não tem problema Não tem problema Uma pergunta Atividade física A noite Ela te deixa mais acelerado Ou também pode entrar Nesse aspecto da habitualidade? Ela deixa mais acelerado, sim Então, há uma sensação De... Depois de um dia de estresse Você faz uma atividade física Você diminui um pouquinho De cortisol Aumenta os hormônios Neurotransmissores do prazer Então, você sente-se bem Mas ao mesmo tempo Você aumenta a adrenalina também E um sistema nervoso Que a gente chama de simpático Que é ele É o que vai fazer você lutar Ou fugir de algum problema Saber se vai morrer ou vai matar Isso perto da noite Não é o ideal O ideal é você aprender Essas técnicas restaurativas Por exemplo Ao invés de uma atividade física longa Um alongamento E técnicas respiratórias A dica que funciona Para o meu paciente É ele tentar dobrar O tempo da exalação Então, ele puxa o ar em 3 segundos E solta o ar em 6 segundos Isso vai fazer com que O cérebro Diminua os ruídos cerebrais E você pense apenas Na sua respiração Só pelo fato De estar contando os segundos Isso faz você se restaurar E é justamente o ansioso Que não vai conseguir Ou vai ter maior dificuldade De conseguir E que vai falar Isso não vai dar certo Tá tardia Justamente é o ansioso Que vai falar isso A pessoa que é tranquila Vai falar Vai funcionar E fala assim Pô, legal Isso é bem legal Eu consegui E você que é ansioso A gente está te desafiando A tentar Tentar E se não der certo Na primeira vez Continua A maior vitória Que a gente pode ter Muitas vezes é isso É vencer As barreiras E orar também Orar também é muito bom É verdade É verdade Relacionar com Deus É sensacional Gente, olha só Alguém O pessoal está perguntando O seguinte Essa história de que Não se pode acordar Uma pessoa sonâmbula Isso é verdade? Se acordar o sonâmbulo Ele morre? Isso é verdade ou é mito? Não, não Não tem nada a ver Na verdade é assim O que é o sonambulismo? É chamo assim Está dentro do capítulo Chamando parasonia O sonambulismo é Parte do cérebro está dormindo E parte do cérebro está acordado A parte motora estaria acordada E o resto do cérebro estaria dormindo Então isso é um distúrbio do sono Relacionado ao movimento E a pessoa tem ali aquele movimento É muito comum em adolescência É uma coisa geralmente benigna Muitas das vezes desaparece na fase adulta Não requer tratamento Requer tratamento sim Se você, por exemplo Se aquela pessoa está se machucando Se aquela pessoa tem risco de alguma coisa Mas não tem problema você Se você devagarzinho conduzir aquela pessoa para o quarto Para a cama Ela volta a deitar e dorme E vai relaxar outra vez Uma pessoa que acorda sempre com dor de cabeça Isso é porque ela dormiu mal? Ou vocês chamam atenção de alguma forma? Ela precisa buscar, investigar isso Investigar isso Porque pode ser um problema de apneia do sono Pode ser um bruxismo Até de ficar ranger do dente durante a noite Ou pode ser hipertensão arterial durante a noite É muito comum a pessoa ter hipertensão arterial E de manhã tem um pico de pressão Enfim, inúmeras coisas podem acontecer Pode ser mais simples ainda Travesseiro ou colchão Travesseiro alto Travesseiro ruim Não adequado E aí é melhor dar uma olhadinha Dar uma olhadinha Isso aí, queridos Olha, muitíssimo obrigada pela presença Eu que agradeço A oportunidade da gente conversar mais uma vez Sobre esse tema Perfeito Que sono é uma coisa tão gostosa Mas às vezes tão difícil E a gente está falando aí Que tantas pessoas desconhecem sobre esse tema E por isso Ter de especialistas com vocês Como vocês é sensacional Para a gente poder conversar Obrigadíssima Obrigado Obrigado Obrigada a você também Que participou com a gente Aqui no Cabeça Pra Cima de hoje E está aí A gente está buscando te dar informação E te provocar Para que você tenha efetivamente Uma vida melhor E possa usufruir Dessa vida Cada vez De forma mais bacana Terminamos o programa Terminamos o programa com boa música Você já sabe Deixo vocês hoje com o Flávio Que canta pra gente no programa de hoje Paz Sinto algo diferente Dentro da congregação Uma chama que a gente no programa de hoje Envolvendo a cada irmão É tão grande a alegria Que ninguém pode explicar Que a igreja reunida Que a igreja reunida Glorifica sem parar Foi ele que chegou Raiz de Davi Leão de Judá Foi ele que chegou Os seus anos não há quem possa contar Ele move céu e move terra Para abençoar seu povo Operou lá no passado E vai operar aqui de novo Ouço um bravo de glória Que neste lugar O farão galileu acabou de chegar Ele caminha